Afinal, será que toda mulher que tem um padrão hipergâmico também é uma mulher narcisista? Será que tem alguma relação direta entre a hipergamia feminina e o transtorno de personalidade narcisista? Ou ainda, será que o fato de tantas mulheres buscarem se relacionar com parceiros que estejam em um nível social superior ao seu, significa então que toda mulher, ou quase toda mulher, tem algum traço de narcisismo? Vamos discutir aqui esses conceitos, entender a possível relação entre a hipergamia feminina e o transtorno de personalidade narcisista, mas lembrando, claro, que esse vídeo aqui não é um vídeo que está fazendo um julgamento moral. É apenas um comentário e uma discussão sobre a definição de conceitos entre esses conceitos, a definição do transtorno de personalidade narcisista que eu apresento com muita frequência aqui no canal. Embora o termo hipergamia tenha sido quase que raptado pelo público Red Pill, para falar então da suposta hipergamia feminina, o termo hipergamia originalmente nada mais é do que um termo social, um termo até antropológico, por assim dizer, que descreve meramente um fenômeno comportamental. Qual fenômeno é esse? O fato de que algumas pessoas se relacionam buscando parceiros que estejam em nível social igual ou superior ao seu, preferencialmente superior. E em algumas culturas, inclusive, há um movimento quase que uma proibição, impedindo as pessoas ou até quase que uma manipulação por parte da família, tentando persuadir a pessoa a não dar continuidade em um relacionamento ou a desistir do casamento, não somente pelo fato de parceiro ser de um nível social inferior. Agora, entendendo a hipergamia como apenas uma preferência, como apenas uma inclinação, como apenas uma forma de relacionamento, eu preciso observar aqui que não há, a meu ver, pelo menos, nenhuma relação direta entre a hipergamia tão somente como forma de preferência de relacionamento e qualquer transtorno de personalidade. Porque a hipergamia, portanto, seria apenas uma atração. Ora, a mulher se sentir mais atraída por um homem mais alto do que por um mais baixo, por um homem mais rico do que por um mais pobre, por um homem que fala melhor do que por um homem que não fala tão bem, por um homem que tem, sei lá, uma experiência profissional mais robusta, mais significativa e mais interessante. Isso aí não tem relação nenhuma com qualquer transtorno de personalidade. Entretanto, o que a gente não pode esquecer é que os transtornos da personalidade, os transtornos psiquiátricos em geral, mas os transtornos da personalidade, como aqui falado no vídeo, eles interferem, sim, com o comportamento da pessoa. Então, todo transtorno de personalidade é um padrão, é um conjunto de características, um padrão comportamental que vai causar prejuízos e vai causar inclinações, vai causar desajustes comportamentais naquela pessoa. Portanto, a mulher pode ou não ser hipergâmica, ela pode ou não ter uma predileção maior, ela pode ou não ter uma intolerância a pessoas de nível social iguais ao dela ou abaixo do dela, e ter uma predileção voltada apenas para se relacionar com parceiros de nível superior. Isso é apenas uma questão de preferência, de gosto, de atração, que é uma coisa involuntária. Entretanto, se essa mulher, hipergâmica, por exemplo, apenas para usar aqui o exemplo, ela também tiver o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, o que nós sabemos, então, sobre essa mulher? Que ela terá algum grau de comprometimento na expressão da sua empatia, muitas vezes não terá quase nenhuma empatia, ela terá pensamentos de grandiosidade, uma autoimagem distorcida, então ela irá fazer uma autoavaliação como se ela fosse melhor e superior do que ela de fato é, ela terá uma busca por bajulação e a crença de que ela merece ser tratada como especial. Somando tudo isso, então a gente tem aquele perfil de pessoas que, muitas vezes, não há uma regra de que todo mundo que tem o diagnóstico irá adotar uma manipulação, mas há uma inclinação muito grande. Então, muitas vezes, ela será aquela mulher que estará em um relacionamento, estará deixando subentendido em comportamentos, em redes sociais e tudo, de que ela está aberta a ser cortejada por outras pessoas, sempre buscando um parceiro de nível superior e ainda propensa a fazer manipulação emocional para fazer o parceiro atual se sentir culpado, caso ele fique inseguro com relação a isso. Então, a falta de empatia, a crença de que merece tratamento especial e esse padrão de comportamento desajustado, pode ou não se mostrar um comportamento antiético, pode ou não se mostrar um comportamento desleal, não é exclusivo do transtorno de personalidade narcisista, mas o conjunto de características que compõem o transtorno de personalidade narcisista aumenta o risco desse comportamento, torna muito mais difícil que a pessoa controle alguns impulsos e controle algumas inclinações. E os comportamentos e os padrões de comportamento do transtorno de personalidade narcisista, eles vão ter um impacto muito significativo nos relacionamentos afetivos, porque quanto maior for a intimidade que você tem com uma pessoa sem empatia, maior vai ser o prejuízo. Se você meramente convive de forma trivial, de forma superficial com uma pessoa sem empatia, o seu dano vai ser um. Se você tem uma relação onde você investe diariamente, apostando na lealdade, no comprometimento, na disponibilidade afetiva, na habilidade social, na empatia, de uma pessoa que não tem empatia, é claro que você vai sofrer mais. É claro que você vai ter um prejuízo maior. Por isso, se a pessoa com quem você se relaciona é uma pessoa que tem, no seu padrão comportamental, a combinação da hipergamia com a falta de empatia e talvez o transtorno de personalidade narcisista, é muito provável que esse relacionamento tenha grandes desafios. Mas então, para concluir aqui o vídeo, quero observar aqui alguns pontos que eu tentei deixar claro. O primeiro deles é que a gente não pode dizer que toda mulher que tenha essa preferência, esse padrão voltado para a hipergamia, seja necessariamente uma mulher narcisista. Isso é um fato. O segundo fato é, se, por acaso, a mulher tiver o transtorno de personalidade narcisista, ela terá alguns padrões, ela terá algumas características. Uma dessas características é a falta de empatia e, portanto, uma dificuldade maior de se adequar ao relacionamento, de cumprir algumas regras e de inibir alguns impulsos, caso ela pudesse se beneficiar em algumas situações. Então, a combinação entre hipergamia, falta de empatia e transtorno de personalidade narcisista cria, sim, uma dinâmica, cria um padrão de relacionamento disfuncional. E terceiro ponto que eu acho igualmente importante a gente falar. É importante que a gente não crie uma lógica de discriminação, quase que tornando pejorativo o fato totalmente natural de que algumas pessoas vão se sentir mais atraídas por pessoas de nível social superior e isso não é problema algum. Um relacionamento onde ambos sabem o que estão entregando na relação e ambos estão satisfeitos, não deveria ser questionado ou criticado socialmente ou moralmente. o que nós temos que aprender apenas é a nos conhecer para prevenir que o nosso comportamento se torne disfuncional na relação e a gente consiga, então, adequar o nosso comportamento através da empatia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.